A cifra do aqtisal Então, a descrição de uma breve forma resumida Aqtisal para cifatين Então, fazer ou tomar o banho obrigatório são duas qualidades, duas características Cifra câmela Então, a característica completa Mustahaba É aconselhada E essa é a forma como o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez A primeira coisa que deu para o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, o que deu para o profeta? A primeira coisa que deve fazer é lavar a parte privada Diz bismillai Então, lava as mãos Depois, coloca a mão sobre a boca e sobre as narinas E depois, passa a mão na barba Depois, o braço direito e o braço esquerdo Depois, coloca a água sobre a cabeça Juntamente com os ouvidos Depois, passa a parte direita do corpo completo, de cima até baixo Depois, lava a parte esquerda do corpo completo, de cima até baixo Depois, lava o pé direito e depois passa com o pé esquerdo Ou seja, quando terminar, não precisa de fazer a abdução na família A segunda característica de fazer o banho ao barba A segunda característica de fazer o banho ao barba A segunda característica de fazer o banho ao barba É uma característica bastante fácil Faz a intenção com o coração Então, diz bismillai Então, passa a água toda sobre o corpo Juntamente com a água sobre a boca e sobre as narinas Então, quando terminar, sai e não precisa de fazer novamente a abdução Wallahu a'ala E aí E aí E aí Obrigado.